Vem aí galera, pra vocês de 5 a 10 de agosto, PatronFest 2021, junto com todos os amigos virtuais, na concentração às 20 horas, saída às 8 e meia, daquele modelo, junto com os melhores amigos, aqui no jogo, Eurotruck Simulator 2, concentração US Simulador de Milano para Berlim, participações, Lauta Express Virtual, Jet Grupo Estrela Transporte, Raf Graup, Bravo Transporte, realização GMT Transporte, junto com a escolta maravilhosa do mundo, Fabio Oliveira Game, o cara é terrível, PatronFest 2021, essa não tem pra ninguém.